Olá, eu sou o Juliano do JJSV e a pedido de alguns colegas músicos vou passar aqui o tutorial da música morena do JJSV Essa canção é em sol maior E o comecinho dela tem isso aqui O que é isso aqui? Lá, Si, Lá, Si, Dó, Ré, Si Aí começa a cantar Essa morena do sorriso largo E vai-se embora Desenvolve a música E lá no meio tem um solo No registro violim A gente iniciou com o registro harmônio E lá no solo agora eu vou usar o registro violim O solo é isso aqui Primeiro eu vou fazer na velocidade normal Depois eu faço um pouquinho mais menos Bom, agora eu vou fazer bem lentinho Sempre em intervalo de terças Aqui eu pego um meio tom Que seria o Si bemol e o Si junto com o Sol Que fecha o intervalo de sexta Aí repito o mesmo movimento Mesma coisa Faço tenido, Sol e na ponta o Mi E aí o acorde já está em Mi menor Primeiro em Sol, né? Agora em Mi menor Agora estou em Dó Vou fazer esse movimento de novo E aí eu vou repetir de novo Aqui tem um pouquinho diferente Isso aqui é cromático É Lá, Si bemol e Si com o Sol na ponta Aí repito o movimento em Mi menor Aqui é cromático também Sol, Fa sustenido, Fá e Mi Aí canta a música toda Aí lá no final dela Ela vai subir o tom Vai subir de Sol pra lá Então vai terminar o refrão E nós vamos fazer uma convençãozinha aqui Não adianta gritar E o cupido vendo aquela cena Já quis puxar pro teu lado, morena Dia que flecha fortemente amado Eu fui alvejado Na altura do peito ele me acertou O que é isso aqui? Sol, Lá, Si bemol, Si Ré, Si, Mi, Mi Aí vai pra lá maior O teu sorriso me pegou, morena Aí canta o refrão E no final tem o Solinho Final Que é em lá maior também Fazer bem lentinho agora esse último solo Tá bom, gente? É isso aí Obrigado pelo carinho A morena é uma música Que tem nos dado muitas alegrias Da autoria do nosso amigo Tchel Oliveira Tá bom? Sigam curtindo aí O trabalho do JJSB Um grande abraço a todos Tchel Oliveira Tchel Oliveira Obrigado.